Riqueza, fama e poder, o homem que conseguiu tudo nesse mundo, o rei dos piratas, suas últimas palavras antes de ser executado, ecoaram pelo mundo inteiro. Minhas riquezas e tesouros, se quiserem, podem ir pegar. Eu deixei tudo naquele lugar. Essa é a frase dita por Goldie Roger, o maior pirata de todos os tempos. E essa é a sua história. Você sabe tudo sobre Roger? Será que sabe mesmo? Fica que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero todos muito bem. Começando a nossa série de vídeos, um dossiê sobre os maiores piratas do mundo de One Piece. Vou fazer também de suas tripulações e nada melhor do que começar por ele, o maior de todos, o rei dos piratas, Goldie Roger. Ele mesmo. Antes de eu começar, aproveita, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, manda aquele like mangaláctico pra dar uma fortalecida. Então, bora lá. Goldie Roger, nascido em Log Town no dia 31 de dezembro, conhecido pela maioria como Goldie, uma referência ao ouro. Goldie Roger. Roger. Foi um lendário pirata que ficou conhecido como o rei dos piratas. Capitão dos piratas do Roger, pai de Portigas de Ace e proprietário do lendário tesouro conhecido como o One Piece, o grande mistério de toda a série criada por Eichiro Oda. Roger era famoso como o homem que fazia o que ninguém achava possível, conquistando a Grand Line e acumulando uma vasta fortuna. Mas sabia que logo morreria por uma doença incurável. Ele se desfez de sua equipe antes de se entregar para ser executado. O governo mundial pretendia que Roger fosse executado publicamente para desencorajar a pirataria. Mas suas últimas palavras tiveram um impacto exatamente oposto. Ele afirmou que qualquer um que pudesse encontrar seu tesouro poderia ficar com ele. Isso fez com que Roger fosse responsável por iniciar a grande era dos piratas. Roger tinha uma característica extremamente marcante, um sorriso feroz e olhos intensos, sempre decidido a fazer o que seu coração mandava. Em sua juventude, ele utilizava um chapéu de palha, aquele que posteriormente foi passado a Shanks e hoje pertence a Luffy. Em seu primeiro encontro com aquele que viria a ser o seu primeiro imediato, braço direito e melhor amigo, Silvers Reilig, Roger mantinha seu sorriso obstinado e com apenas uma pergunta fisgou o coração de Reilig. Roger perguntou, nosso encontro estava predestinado, você quer virar o mundo comigo de cabeça para baixo? Mal sabia o mundo que ele não seria apenas virado, mas também sacudido em todos os seus extremos com o começo dessa nova amizade. Interessante destacar que Brook se referiu a Roger como um novato em torno de 3 décadas antes da morte do Rei dos Piratas. Mais ou menos quando Roger tinha em torno de 20 a 25 anos. Roger iniciou uma nova era, a sua era. Após os Piratas Rocks serem desmantelados por Monkey de Garp, o caminho estava aberto a Roger. E qual foi a sua trajetória até se tornar o Rei dos Piratas? Conhecemos um pouco desse caminho feito por Roger com as visitas de Luffy e sua tripulação. A primeira parada de Luffy é exatamente a última de Roger em Long Tal, onde ele foi executado. Mas vamos deixar essa parte para daqui a pouco. Garp nos diz algo peculiar sobre a personalidade de Roger. Mesmo quando ele estava na frente de inúmeros inimigos mais fortes do que ele, Roger sempre os encarava e nunca fugia. Foi o que o vovô mais legal de One Piece nos disse. Roger sempre foi destemido e aqueles que testemunharam a sua execução chegaram a afirmar que ele sorriu pouco antes de sua morte. E durante todas as suas aparições de flashbacks durante a série de One Piece, Roger sempre é visto com aquele sorriso feroz e extremamente confiante. A vontade dos D sempre esteve em sua aura. Em um primeiro momento, Luffy lembra muito mais seu verdadeiro filho do que portugas de Ace. Mas os traços de Roger estavam lá no Filho das Chamas. Ace nunca abandonava um companheiro e iria até o fim pelos seus nakamas. Roger, apesar de não ser retratado durante qualquer uma de suas aparições, foi dito que poderia ser um inimigo extremamente implacável quando ficava furioso. Isto foi ainda mais evidenciado quando ele matou todos os tripulantes do Capitão Squad pessoalmente por razões ainda desconhecidas. Roger se enfurecia facilmente e ele retalharia por algo tão simples como um insulto a sua tripulação, independentemente de quão pequeno pudesse ser. Garpe afirmou que Roger, furioso, poderia ser um homem violento, egoísta e mal-humorado. Mas suas ações foram puras e sempre diretas. Como uma criança e que ele teve muita sorte de sobreviver e se tornar o Rei Pirata, apesar de sua natureza extremamente imprudente. Existem coisas que não podem ser interrompidas, os desejos mais profundos, os sonhos e o avanço do tempo. Enquanto o homem buscar a liberdade com todas as suas forças, nenhuma dessas coisas será parada. Esta é a filosofia de Roger, por conta dela ele fez vários inimigos, algum deles são os seres mais poderosos dos mares de One Piece. A começar pelo lendário herói da marinha, Monkey D. Garpe. Como marinheiro, Garpe tentou matar Roger várias vezes, mas os dois homens se respeitavam a ponto de Roger confiar em Garpe como confiaria em qualquer membro de sua própria tripulação. Antes de sua execução, Roger passou o nome e localização de sua amante para Garpe, a fim de proteger o seu filho, Portigas de Ace. De ser taxado como um criminoso apenas por ter nascido como o filho do Rei dos Piratas. Garpe, no fim de tudo, admirava Roger e cuidou de Ace como um membro de sua própria família. Depois temos Edward Newgate. Mesmo sendo piratas rivais, Roger e Barba Branca pareciam estar sempre em concordância. Antes de sua morte, Roger até se ofereceu para dizer a Barba Branca a localização de Raftel. Inclusive explicou o significado da inicial D para a Barba Branca. Essa sua última reunião com o velhote parece ter sido no país de Wano por conta das árvores de cerejeiras que vemos durante essa cena. Temos outro inimigo poderosíssimo, Shiki, o Leão Dourado. Esse foi outro que travou batalhas enormes contra Roger. Ele queria a localização das armas ancestrais e Roger se recusa, pois a liberdade não pode ser contida por amarras e desejos egoístas de controlar todo o mar. Shiki tem metade de sua frota derrotada e acaba com um leme preso na sua cabeça, quase morrendo durante o embate. Quando soube que Roger ia ser executado, ele se oferece para matar o rei dos piratas, pois ele acreditava que morrer nas mãos de fracos marinheiros não seria honrado, mesmo para Roger, a qual agora demonstrava um enorme respeito. Por fim temos Charlotte Lin-Lin. No passado, Roger conseguiu ler o Road Poneglyph de Big Mom usando a voz de todas as coisas, permitindo que ele alcançasse Raftel antes de Big Mom. Depois de não conseguir impedir Roger, Big Mom prometeu não deixar ninguém ler o seu Road Poneglyph nunca mais. Mal sabia ela que alguns anos depois alguém causaria tamanha afronta a ela. Muitos se perguntam quais os poderes e habilidades de Roger para conseguir enfrentar todos esses monstros e sair vivo. Roger foi saudado como o mais poderoso pirata de todos os tempos. Seu poder de luta era quase imparável, mas não temos informações de quais eram esses poderes. Muitos acreditam que a fruta de borracha de Luffy pertenceu a Roger. O que eu acabo por descartar, pois com certeza esse poder seria lembrado pela marinha ou mesmo por antigos inimigos ou admiradores. Apenas duas pessoas são conhecidas por terem batido de frente com Roger em batalha de igual para igual. Monkey de Garp, que possuía uma imensa força, mesmo sendo bem mais velho, e chegou a encurralar Roger várias vezes antes e enfim da rendição do Rei dos Piratas. E seu maior rival, Barba Branca, que ocupou o poder da Guragoronomie, foi chamado de o homem mais forte do mundo somente após a morte de Roger. Roger tinha uma imensa resistência e vitalidade. Mesmo quando foi devastado por uma doença incurável, com as habilidades médicas de Crocus, ele conseguiu conquistar a Grand Line. Roger também possuía a voz de todas as coisas. Graças a ela, ele foi capaz de compreender o significado dos caracteres escritos dos poneglyphes. Bem como escrever nessa língua também. No entanto, ele não era como os estudiosos de Ohara, que usavam o seu intelecto para estudar a escrita dos poneglyphes. Ele não podia exatamente lê-los. De acordo com Rayleigh, Roger poderia interpretar os poneglyphes, porque ele tinha capacidade de ouvir a voz de todas as coisas. Ele conseguiu ouvir até mesmo o Rei dos Mares e o próprio Zunisha. Poucos possuem esse tipo de poder e Roger era um deles. Durante a batalha de Edwar contra Sheik, foi mostrado que Gold e Roger empunhavam uma espada em uma mão e uma arma em outra. Roger também sabia a localização e como utilizar as armas ancestrais, o que por si só já o tornava o ser mais poderoso de toda a Terra. Mas sem dúvidas tinha algo que superava em muito o quesito de poder e Roger possuía de sobra. Conhecimento. Esse sem dúvidas foi o maior poder do Rei dos Piratas. Mas mesmo esse conhecimento enorme não o impediu de ter um destino inevitável. 26 anos antes do início da história atual de One Piece, Roger sofreu com uma doença incurável. Ele decidiu lançar uma última jornada com sua tripulação na Grand Line. Ao chegar no farol em Hevers Mountain, na entrada da Grand Line, ele acabou recrutando Crocos como seu médico para mantê-lo vivo até a conclusão de sua jornada. Sabemos que ele passou por Skypiea, pois ele fez amizade com Ganfau, o deus Skypiea. Esse acabou por dizer que Roger o deixou com memórias maravilhosas. Também sabemos que ele passou por Water 7, onde conheceu e fez amizade com Tom e Kokoro, ganhando respeito e admiração suficiente ao ponto de Tom construir-lhe um navio, o Ouro Jackson. O Homem-Peixe se gabou dizendo que estava orgulhoso de ter construído o Ouro Jackson para o falecido Rei dos Piratas, mesmo que tal declaração tenha levado ele à morte. Seu navio foi construído com uma madeira especial e rara, a madeira da Árvore de Adão, tornando a embarcação tão lendária quanto seus tripulantes. Seguindo a rota de viagem de Roger, ele também passou pela Ilha dos Tritões. Foi quando ele ouviu pela primeira vez a voz de todas as coisas. Atualmente sabemos que Roger também conheceu os Minx e passou pela Ilha de Zou. Além disso, ele também visitou o país de Wano, levando em sua tripulação o pai de Momonosuke, Kozuki Oden, onde por fim chegaram a Raftel, a última ilha e onde o One Piece foi conquistado. Percebam como a rota de Roger é a mesma que Luffy vem percorrendo. É quase poético. E após isso, Roger desfez a sua tripulação e toma a decisão mais importante de sua vida. Se entregaram à marinha. Sua despedida a Rayleigh foi uma das cenas mais tocantes de toda a série. Roger afirma a seu velho amigo para não se preocupar, pois ele não morreria. Rayleigh disse, nos últimos segundos, ele transformou a chama de sua vida em labaredas que incendiaram todo o mundo. Nunca houve um dia em que rimos tanto, nem choramos tanto, nem que bebemos tanto. Ele era meu capitão. Ele era um grande homem. Eventualmente, Roger se entregou à marinha e seria executado como exemplo para quem tentasse ir contra a marinha. Enquanto estava na prisão, ele acabou pedindo a Garp para cuidar de seu filho quando ele morresse, dizendo que um bebê não deveria ser rotulado de criminoso por conta de seus laços familiares. Todos os homens e mulheres que tiveram contato com Roger foram ordenados a serem executados. Além disso, o governo mundial emitiu uma ordem para reunir e possivelmente cometer infanticídio em massa, a fim de purgar qualquer possível traço de descendência de Roger. Os únicos que sobreviveram foram Portgas de Rhode e seus companheiros de tripulação que seguiram caminhos separados após a sua morte. O sangue de Roger sobreviveu à sua morte através de seu filho, Portgas de Ace. Enfim, um grande dia chegou. Roger seria executado. Pedro, que treinava com sua espada e espírito influenciado pelo sorriso feroz de Roger, recebeu a notícia como um soco no estômago. O rei dos piratas iria ser executado. Shanks e Buggy, ex-tripulantes do Ouro Jackson, choravam por seu capitão. Crocodile, Don Quixote do Flamingo, Draculio Mihawk e Geku Moria estavam presentes. E até mesmo o revolucionário Monkey D. Dragon foi ao local onde a última chama de vida do maior de todos seria apagada. Seria se não fosse pelo personagem mais importante de todo One Piece. Esse sujeito que perguntou a Roger do seu tesouro. Sem ele, seria o fim de tudo. Ou o começo nem teria existido. Ei, rei dos piratas, onde está o seu tesouro? Gritou o desconhecido. Está em algum lugar da Grand Line, não está o seu tesouro especial? Você o tem, não é? O One Piece. E uma risada calou a multidão. Era o rei dos piratas. Minhas riquezas e tesouros, se quiserem, podem me pegar. Eu deixei tudo naquele lugar. O maior pirata de todos morreu. Mas seu legado continuaria a ecoar pelos tempos. 22 anos depois de sua execução, como Barba Branca estava prestes a morrer na guerra de Marineford, a chama foi mais uma vez reacendida. Assim como existem pessoas que vão herdar a vontade de Roger, algumas irão herdar a vontade de Ace no futuro. Mesmo que você quebre suas ligações de sangue, você nunca será capaz de apagar a chama. Foi assim que ela nunca se apagou durante todas essas eras. E algum dia, no futuro, carregando centenas de anos de história em seus ombros, alguém vai se apresentar ao mundo. Quando alguém encontrar o tesouro, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Eu tenho certeza que alguém vai encontrar. E esse dia vai chegar. One Piece vai... O... 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 Sensacional. A história do Roger é magnífica, cheia de mistérios, mas é de uma poesia sem igual. É muito legal olhar esses flashbacks, todo o seu trajeto, toda essa tripulação, todas as pessoas que eles conhecerem e Luffy fazendo exatamente o mesmo caminho e conhecendo um pouco mais sobre o rei dos piratas. One Piece é fenomenal, causa essa comoção na gente. Eu fiquei extremamente emocionado vendo algumas cenas do anime e relendo o mangá para poder fazer esse vídeo. É bem tocante a história de Roger, as frases e o que lhe deixa o seu legado fenomenal. Galera, se você curtiu, manda um like, dá aquela fortalecida, compartilha, chama os amigos para o canal, porque ele é de vocês. Qual personagem vocês querem no próximo vídeo? Deixa nos comentários porque eu quero saber. E é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Fiquem ligadas e se vê. Fiquem ligadas e passe.